Para o Edson mostrar para a gente costurar. Eu quero costurar a minha calça, né? Comprei o tecido caro, né? Então, vamos fazer mais. Vai ficar uma bela coberta, né? Nossa, se perder, compra um... Você vai comer mais um pedaço? Não, mas não cobertou. Corta... Mas ele disse que ia fazer. E essa peça, precisa puxar? Não? Não, beleza. Já que o Edson não deu jeito, por favor, eu vou pegar de coberta hoje. Vou fazer a peça. Ela não tá se tapando. Quando eu for a peça, ela vai botar na... Nossa, é do Nicos. É Nicos que usa? Olha, mãe, deixa a peça. Não, é que eu vou colocar as cobertas. Então, não vou levar de calça. Ah, não. Então, dá para mim. A semana que é o tecido. Eu quero a coberta. Ah, não é que eu vou colocar as cobertas. Mas, mano, pede. Pode não acreditar? Eu queria fazer o macacão. Você não tem nada. Olha, você vai baixar agora. Eu tô cuidando. Vê se vai baixar agora. Eu tô cuidando, vê se vai baixar agora. Eu vou correr. Eu queria fazer o macacão, Felipe. Não tem nada. Eu queria fazer o macacão, Felipe. Algumas camadas nãoisa dar o que eu vivo. E o Edson também comprou um tecido para ele. Eu não vou mais fazer calça no meu. Eu não ia te dar para ver louco. Já. Opa, meu Deus. Ela está se achando maravilhosa. Ai, sou. Ela costura bem, né? Costura, sim. Ela costura bem, né? Você até aprende com a irmã. Eu vou descer e já volto aí. Passeada ainda por um, vou pegar. Eu vou sair e já volto aí. Ela não vai tomar o meu deus. Essa é sinônima. Esse bolão, você sabe que ele está susto, ele está limpo. O que é que tem essa sinônima? Vai descer. Ih, queimou meus dedos. Ela fez eu encostar na canela. Olha só, queimei aqui, queimei aqui. Olha que você acordou ali, ela sentiu o sofre. Olha. As minhas bocas, essas aí, elas sentem novas. Olha, sentiu o sofre, sim, mano. Eu perguntei que ela pegou a coberta. Ah, que gostoso. E a sim, mano, de olho na coberta. Já está louca para dar para ele, né? A sim, mano, que é o azul. Vamos ver, sim, mano, se baixar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. A Madu não sabe que roupa vestir, mãe. A Madu não sabe que roupa vestir. Ela vai, ela vai. Ela quer tirar essas coisas no chão aí, Bia. Esse saquinho de roupa. Ela tirou a bolsa danada no chão. Já tem roupa da mãe, misturada com a danada. Essa aí tem dinheiro, né? É uma saia? Essa gaveta aqui tem dinheiro. Não, é, não. Tem saia, mãe? Sabia? É, mas tem. Tem que fazer para se confuser quando vai sair. Eu sei. A mãe nem sai. Não é. Ué, e agora quando o Nicolas vai tomar a vacina? A mãe vai junto? Não. Tu não vai junto? E quem é que vai segurar a mão dele? Olha a minha blusinha. Pois eu nunca não vi ela. Aí o Nicolas dizia ontem. Ai, não quer que conte. Será que tu pode me soltar, por favor? E eu, mas e se tu caia lá embaixo? Não, ele na ponte. Na ponte, eu pegava ele pelo casaco, né? E eu assim, mãe, Nicolas tem jacarim. Ele pode ficar tonta, porque a gente fazia que ele não sai pra rua, né? E o guria andando bem fácil na ponte. E eu assim, vai na ponte, fica a ponte, não tinha mais beirado. A gente largava a gente para passar de bicicleta antes lá. Mas todo mundo estava passando as crianças meninas que ele, né? Pra que o Nicolas é a pateta, né? Pra que o Nicolas é a pateta, né? Olha, como é bom, filho. E o Nicolas dizia assim, por favor, tu pode me soltar, por favor, que eu tá dando fechando. Não passa a falta. Não é delicada. Não. Por favor, menina. Não comeu nada. Não, eu falei que tiver parada, minha mãe. Ela tá mandando dinheiro. Se ela um dia receber, ela dará miolhos pra ele. Não, mas daqui de casa. É, tá devendo, gente. Ah, não. Não vai. Como é, amor? Como é, amor? Não, mas a machete diz que nem é tanto necessário que a gente vai entender. É, não, é sim necessário, senão eu posso trabalho. E quando ela voltar, ela vai querer nota. Todo mundo que tá no cara e tá louco. A gente vai arrumar uma conta, tu vai ir, vou depositar no teu dinheiro, na tua conta, eu quero ver que dinheiro eu tenho. Ou, aí, tu rodaste o vizinho, não sei o que eu tenho. A gente vai continuar com o cara de bicho, de gente louca, de louca, de tarada, e aí tu vai ficar assim, o celular. Tu acha que ela não vai metralhar eles com o meu avançado? Até foi aquele falo eu tive relação e cheio. Olha, mas ela dizia, a blusa dela, ó. Como é que você gosta da blusinha? Coisas da linda. Dava ela lá. Como é que ela não mata? Fica sobrão pra ti, a blusa. Arrumei o cabelo. E eu, onde eu pensava? Fica sobrou. Foi assim, penteado de louco. Faz uma mãe. Ó, fez um penteado de um cookies para o lado. Não, eu não tô com essa. Um cookies foi para o lado. Parece a mão desses poderosos. Dá ser goia que não veio ver. Curi e lá com a conta. Ele tá precisando de desidratação, né? Ele do puxar o coitado o tempo inteiro. Ele ainda precisa de um creme. Ele nasce um olho e comprou um creme. Ele tem que ir, ele finalizando o seu prazer. Ele comeu o cabelo, é fiaço do gandinho. Ele já está um pouco. Ele não gosta de fazer chapinha, não gosta de nada, mas... Nada. Ele parece que está sempre enredadinho agora. O que salva a gente é que a gente não tem testão. Eu não tenho medo de nada. Então eu vou fazer um pacote. É um peito, né? É um peito, né? Eu não entendo. Uma dessas duas pessoas.